A data exata da gravidade zero no PKXD Pedro, 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 Pedro Que é isso? Por que esse cara não tá dançando? Meu Deus do céu, bola de guitarra e mais esqueleto meu irmão O cara tá paradão, meu Deus Fala, galerinha do Turubes! Hoje, Papai Bela está aqui em mais uma invasão no canal das meninas. E estou aqui com o nosso membro, Tiago Fonseca, mais conhecido em toda a comunidade como Tite. Oi, galerinha, é que fala o Tite. Isso mesmo, o Tite lá de Portugal. E eu estou aqui, galerinha, também com a nossa membro Estrela Play, a estrela mais linda de todo o universo. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Essa é a Estrela Play. E também a nossa outra membro, que adora a Gravidade Zero, a Maria Craft Blocks, que não pode comparecer no vídeo, porque ela está doido. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Craft Blocks. E hoje, galerinha, a gente veio falar sobre a Gravidade Zero, o evento mais esperado por toda a comunidade do PKXD. Então, galerinha, para falar a data exata que vai atualizar, nós vamos vasculhar os e-mails que chegaram o ano passado. E o primeiro e-mail que chegou sobre a Gravidade Zero, ele veio para nós no dia, sabe qual dia, galerinha? No dia 30 de maio. Ele veio com algumas informações. Olha isso, em 30 de maio lá, ele veio essas informações sobre a Gravidade Zero. Isso mesmo, que a gente estava muito ansioso. E olha só, chegou nas lojas, galerinha, um item muito especial da Gravidade Zero. Olha só que legal, antes de atualizar, chegou esses Copa Minos da Gravidade Zero. Isso foi incrível. E ele disse também que não teríamos capitães na Gravidade Zero de 2023. Então, galerinha, também nesse e-mail que veio de spoiler, ele falou sobre novidades para os creators. Itens exclusivos para que a gente se destacasse no meio de toda a galerinha. E, como não tivemos capitães, muita gente, galerinha, ficou super triste. Mas, foi assim que o PKXD escolheu. Então, sem os capitães, muita galerinha ficou chateada. E depois, galera, a gente teve outro e-mail. Sim, o e-mail de spoiler da Gravidade Zero. Olha isso. Esse e-mail veio já com todas as informações de como seria, do que nós teríamos, todas as coisas. Olha só esse placar. Nós fizemos vários vídeos legais, não foi mesmo? E olha só, galerinha, ele falava também para que você escolhesse seu time, Flame ou Volts. Esse já era o spoiler oficial da Gravidade Zero. E veio nele, galerinha. Olha isso. Vieram mascotes. O Voltagem e o Flary. Meu Deus, que incrível. Eu estava muito animado, assim como as minhas filhas. Todo mundo estava animado, não é mesmo? Esses jogos do PKXD são incríveis. A Gravidade Zero é um momento muito aguardado. Esse spoiler, ele já chegou para nós, galera, lá no dia 6. E ele vinha trazendo muitas informações que nós teríamos que prestar atenção. Uma delas era sobre a Phrasing Fun, que você não só poderia jogar sozinho, você iria jogar com vários outros jogadores, outros players do universo. A pista voltaria, sim, a pista de patinação, com outfits irados, galera. Esse meio estava simplesmente demais. E a gente espera um e-mail assim esse ano. Também, pessoal, ele veio a nova armadura, que é essa mesmo que o papai está vestindo aqui. Essa armadura da Gravidade Zero estava incrível, maravilhosa. E uma coisa que chamou muita atenção foi a Casa Robozão. Sim, foi muita nostalgia, galera. Porque eles colocaram dentro da Casa do Robozão coisas antigas do PKXD. Foi muito legal mesmo. E muita gente ficou super feliz com esse spoiler. E nele, galera, estava dizendo para a gente ficar atento no próximo dia 8. Porque chegaria um novo e-mail. Sim, está quase na hora. Olha só, no dia 8 do 6, chegou esse e-mail. Já com muita informação legal da Gravidade Zero. Pois foi exatamente no dia 8 do 6 que atualizou para a Gravidade Zero do PKXD. E nele, um item exclusivo que todo mundo estava aguardando ansiosamente. Que era simplesmente a aura, galera. Olha isso, que coisa maravilhosa. Sim, você ficava brilhando com as cores da sua equipe dentro do universo. A gente se destacava muito. Sim, nós fomos flames e ficamos todos vermelhinhos pelo universo. Isso simplesmente foi demais. O PKXD arrasou. Mas agora, galera, voltando para o vídeo. Vamos falar sobre o que interessa, sim. A atualização da Gravidade Zero de 2024. É sobre ela que nós vamos falar a data exata que vai atualizar. Muita gente estava pedindo para a gente se pronunciar sobre isso. Então, a gente veio trazer para vocês. E olha só, galerinha. Para isso, a gente precisa pegar um calendário. Porque nele vai ter as datas certinhas para a gente mostrar. Em 2023, atualizou no dia 8. Lembra? A gente recebeu o spoiler no dia 6. E no dia 8, atualizou. Agora, se a gente passar para 2024 no calendário, pessoal. Nós vamos ter algumas datas que vocês têm que prestar atenção. Nós já sabemos que a atualização da Gravidade Zero vai vir em junho. Então, galera, dia 6 de junho é uma quinta. É um dia que sempre atualiza. Então, o spoiler não pode vir no dia 6 como veio no ano passado. Nós vamos primeiro receber um pré-spoiler no dia 27 de maio. Que provavelmente vai trazer alguma informaçãozinha sobre a atualização da Gravidade Zero. Depois, no dia 3, que agora é toda segunda-feira e não mais terça. Nós vamos receber o spoiler completo da Gravidade Zero. E eu acho, na minha opinião, que dia 6 vai atualizar, sim, a Gravidade Zero. Então, galerinha. É isso que a gente tem para falar para vocês. Fiquem atentos que no dia 6 de junho pode chegar a Gravidade Zero. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.